O que é isso, cara? O cara não atira não, velho. 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 Matei o Sage deles, procura ai qual velho Desmoquei Jardim Desmoquei Jardim velho, desmoquei Mercado A Raze ta lá, deixa o granado pra cá Eu to sem Bang pra entrar Matei a Raze, matei a Raze A Raze vem na Moringa Ele não ta trolando não Essa é o mínimo Tem aquele Jardim Planta pra saber as coisas Planta e se a gente pira a cobra E se a gente pira a cobra Restam 30 segundos Ah, ele não ta aqui Não ta no Jardim HSH skill drive Ah, e a F A JET tava voando aqui, cara Caraca mano, que que foi isso? Tem que ficar no corredor Matei em meio Raze ta varanda Tem uma Raze varanda Tem uma Raze varanda Raze ta aqui mano Eu vou esmocar e vou jantar ela Raze gastou granada e carrinho em mim aqui no meio velho Ela ta em meio varanda Ela ta em meio varanda Ela ta em meio varanda Só entrar o bomb Tem mais ninguém não Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Calma ai Tem umas Tem uma JET aqui no mercado velho Vou esmocar a mer... Vou esmocar o caceteiro Vou esmocar a mer... Vou esmocar o caceteiro JET no mercado JET no mercado Ai ta... ta garagem Direita, direita, direita Amigo já o topo Que isso doidão Ah, acabei Ah mano, é a pica Que que é isso? Atira moleque Que isso cara O cara não atira não velho Vai encostando ai Eu tenho ult cara Mais três Dois Caminhada, tirei 50 Ah, smokei Cell Smokei Cell Banguei varanda Caraca, daram varanda Tô subindo um Cell quase Tô subindo um Cell quase Tô subindo um Cell quase Não dá caromai não Dá caromai não Tá, matei Cell Tem varanda, tem varanda Tá varanda os outros dois Matei outro Cell Tá varanda aqui Tem varanda Tem varanda Mas vai aguardar um Cell quase Foi meio então velho Tá varanda Caralho, o cara rogou Puta merda, velho, calma aí, vou... Smokei Cell Smokei Cell, banguei varanda, velho Se smokei igual meu cu, céu Tô olhando costa aqui Isso Costa é minha, Costa é minha Eu vou botar e vou sair do moto Cobertura Ebrei a ult Varanda, varanda, varanda Tchau, Cell de Operator Parada, parada Vem Cell Vai mais Cell Cell, Cell Dois Cell, um e dois Cell, tá Cell também Tá de Operator Tá de 1 Tá de 1 Boa, pô Boa Não se pegue comigo Não, tá Ah, tem os avanços aqui, eu acho Ah, o jet já lutou, já Smokei o meio deles Tô indo, calma aí Tô bem, calma aí Tô bem, calma aí Eu tenho um bang, deixa eu ir na frente, cobertura Deixa eu ir na frente Ainda não tem nada, que joia está vindo Não, vou bangar bomb, velho Banguei corredor do bomb, só vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Resta um inimigo Tá mercado, tá mercado Último Tava mercado Passou, passou Caralho Tomei uma botada só Me dá a cura aí Inimigo abitado Vai tomar no cu do céu Muito melhor do céu Fecha a varanda ali Fecha a varanda Fecha a varanda Fecha a varanda na outra Eu tô olhando a varanda aqui Eu tô no meio Vai ter varanda, vai ter varanda Tô embaixo do céu Calma aí que eu tô com essa varanda Eu tô com essa varanda Calma, calma Calma Aham Matei ela Tem o céu, tem o céu, é rei Aí já está em casa Ah, vou quebrar um Tem o jogador vivo Trinta é maior do céu, velho Ta usou Puta que pariu Eu acho que é 5 reais Eu acho que é 5 reais Vou abrir a varanda Varanda passando na direita Tá na direita da varanda Voltou Tá jardim Meio, meio, meio Tem um meio Olha essa É um homem Tô coletivo Boa A Raze tá dentro do jardim Fica de vida Cadê? 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 Aham Relaxa, relaxa Tô dando mercado pra tu Aham A Raze tá... boa Esse moleque é do B, cara O B tá livre, o B tá livre, viado Era só a Raze A Raze Vou tentar plantar aqui Correta a Poços Plantei pra quem tá do respawn ainda Mercado é meu Vai plantar agora Vai plantar agora Vai guardar, eu acho Vai não Na garagem, 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 garagem Garagem Eles viram Olha aí 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 Vou entrar na varanda Rafaí Caralho, eu nem vi Viana Pare de erguida Sua missão Não acabou Ação 10 segundos O meio, Oder Troca de lado Vocês tomou só uma na boca Tem garagem Passou o meio, passou o meio A gente tá meio aí Muito meada, Calvete É teu, viado É teu Garage, garagem, garagem Fiquezão 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 Daranje Spike plantada Eu vou pular aqui pra esquerda Eu vou pular aqui pra esquerda Vem Inimigo a vista Tá Inimigo a vista Dois, dois, dois Dois, dois Não, ai é foda Dois, dois Mais um, mais um, mais um Vai Vai Direito, direito 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 Dedo bom Vai Tá lá no fundo Tá lá no fundo Tá lá no fundo Caralho 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 Relaxa, velho Vai ser pro B mesmo Eu e o Fox tá avançado Caralho 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 O Haze entrou, o Haze entrou. Batei o Haze, ta afundando esse, ta afundando, ó. Vou abrir meio, hein. A Haze ta trolando. Caralho! Ficou a perfundar. Avantei? Olha ele voltando aqui, ó. Ah. Mas deve ser de exemplo, mas eu to conseguindo. Vai voltar ai na cor, acho. Ó, vou fazer... Ô, Paulo, vou fazer a smoke ai na boca do B de começo, velho. Boca do lobo. Esse cara ta com arma agora, visão. Sombra. Eita porra, é garantido. Eita porra. Sai deus, amigo. Ó, to indo, to indo, to indo. Ah, mano, caso que eu levei o outro, tá... Ele deu... Ai, 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 ó. Vê. Nossa, mas que barulho pra mim, mano. Vai. Essa é a minha. Essa daí também é que eu trabalho. Sua missão não acabou. Já era, meu. Cobertura. Ele tá guardando o mesmo lugar aqui na sala. Para de... Tá aqui no A, tá lá no A, tá lá no A, tá no A, tô no A. Caralho. O que é que vai fazer aquilo aqui? Aqui ele subiu. Caralho, viado. Na moral, eu ganho 30 partidas, eu não subo, cara. Mano, o pão... Eu só vi a hora... Ahn... Ele sobe uma vez, aí perde 2 seguidas, aí cai, fica no ar. Não sei lá. Não peguei que tava na fila. Eu peguei que tava na fila. Eu peguei que tava na fila. Eu peguei que tava na fila. Caraca, dá a cura aqui em cima. Eu tô cuidando de virar. Cadê? Também, vem cá. Eu tô indo na base. Ah, o C4 tá ali, o C4 tá ali. Eu vou bangar aí, fi. Porém. Ah, ele tá na orb, ele tá na orb. Mas eu peguei... Atrasca um, mano. Boa... Aí, tinha mais uma, hein, viado. Aí, deve tá... Tá fundo, tá fundo. Atrade tudo, atrade tudo. Mas peguei esse ainda. Tô desgraçado, cara. Sai a pegada? Que desgraçada? Ai... Que desgraçada, cara. We're so lost, deep in it, can't stop I'm forever the one you call Let's three, four